Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Brasil já tem a desculpa perfeita se perder a Copa do Catar. A péssima preparação da seleção de Tite. São Paulo. Brasil a seleção já tem uma das desculpas prontas se perder a Copa do Catar. A preparação amadora do time de Tite. Falta de força política, de habilidade para fugir do calendário imposto pela UEFA. De diplomacia com a dona dos amistosos derrota para a Argentina na final da Copa América, em pleno Maracanã. Se juntam para que o Brasil faça uma das suas piores preparações para o Mundial. Pelo planejamento da própria CBF, divulgado em 2021, o mínimo necessário para a equipe, que tenta vencer a Copa do Mundo depois de 20 anos. Seriam seis amistosos até a estreia no Catar. No mínimo. E ainda seriam buscadas seleções que tivessem características das três que estariam no Grupo do Brasil no Mundial. No dia 1º de abril, Sérvia, Suíça e Camarões foram definidos como civais brasileiros pelo Grupo G. O coordenador da seleção, Juninho Paulista, estava no sorteio em Doha. E ouviu de Tite que ele não queria jogos contra times asiáticos, que não estão no Grupo do Brasil, e tem como especialidade a velocidade. A seleção enfrentará a força física da Suíça, o bom toque de bola sérvio, e a habilidade individual dos camaronenses. O treinador disse em alto e bom som, inclusive para jornalistas. Virou um sonho o Brasil jogar contra europeus, campeões das últimas quatro Copas. Com a desculpa da Nation League de que os times do velho continente evitam amistosos com o pentacampeão do mundo, Juninho segue não conseguindo confrontos importantes que seriam fundamentais para o destino da seleção. Desde a derrota diante da Bélgica nas quartas da Copa do Mundo, o Brasil só enfrentou a República Teca, como time europeu, em um período de quatro anos. Em uma mera comparação para o Mundial de 2018, a seleção enfrentou a Rússia, a Alemanha, a Croácia e a Áustria, todos os jogos em 2018. Além de sul-coreanos e japoneses, o Brasil só tem duas partidas confirmadas antes da Copa. Em setembro, contra a Argentina, pelas eliminatórias e um jogo surreal contra o México, que não tem característica de nenhuma seleção no grupo brasileiro. O Brasil jogará contra a Coreia do Sul, dia 2 de junho, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E o Japão, dia 6 de junho, às 7 horas e 20. A terceira partida seria diante da Argentina, dia 11. Só que a AFA não quis o jogo, porque a FIFA obrigou as duas seleções a se enfrentarem pelas eliminatórias, a disputar a partida interrompida por fiscais da Anvisa. Tite queria o Senegal como substituto, que se assemelhe em estilo à equipe de camarões. Aceitava até Marrocos e Copa do Marfim. Só que a CBF e a Pite, dona dos amistosos do Brasil desde 2006, não convenceram nenhuma dessas três equipes africanas. O novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tem planos para uma profunda reformulação na seleção brasileira, após a Copa do Mundo. Tite não ficará no comando do time, por decisão do treinador, e também da direção da CBF. Nomes seguem sendo estudados, como Jorge Jesus, Abel Ferreira, Cuca. Mas o Brasil também deverá ter novo coordenador. Juninho Paulista não conseguiu lidar com problemas de calendário, e ainda se desgastou com dirigentes importantes do futebol brasileiro, por convocações de Tite. Desfalcando equipes de jogos fundamentais, para deixar seus atletas na reserva. Edinaldo também não quer a renovação com a Pite nos mesmos termos que ela fechou com o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por 10 anos. Ele deseja o contrato anual. E exigirá amistosos contra equipes importantes europeias. Fazer o contrário da atual preparação, que ele sabe ser péssima. Mas não assumirá nem sob tortura. Tite mudou muito desde que assumiu a seleção. Ele se comporta como funcionário padrão, não reclama especificamente da entidade. Mesmo sabendo que os reflexos da falta de intercâmbio com equipes europeias é terrível para a perspectiva do Mundial do Catar. O treinador defende a todo instante a CBF. A apresentação da seleção para a disputa do Mundial será feita na Europa, dia 14 de novembro. A estreia na Copa, diante da Sérvia, será dia 24. Sim, apenas 10 dias depois. A reta final da preparação é absurda. Todos que trabalham na CBF, inclusive Tite, sabem muito bem o quanto está ruim. Mas ninguém assume. Fica registrado. Como desculpa. Em eventual perda da Copa. Mas, pelo menos, o Brasil ficará bem hospedado. No hotel, cinco estrelas vestem do hotel e spa. Muito luxuoso. As diárias variam de R$ 900 a R$ 14 mil. O local de treino será o estádio Grand Amade, a quatro minutos do hotel. Preparação confusa, sem nexo. Conforto privilegiado. Assim chegará o Brasil ao Mundial do Catar. Brasileirão já tem mais erros do Varduk rodadas disputadas.